Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é mais um vídeo que faz parte do nosso VEDA, que é o vídeo todo dia em agosto. Mas vai ser um vídeo diferente, não vai ser um vlog, vai ser um vídeo que eu quero sentar aqui pra conversar com vocês sobre livros, livros infantis. Eu tô pra gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês todos os livros que eu comprei pra Alice e agora pra Clarinha também, né, nesse ano de 2024 até o momento, até agora. Eu tenho outros livros, né, que eu comprei pra elas ano passado, no outro ano também, mas esse ano foi que eu acho que eu comprei até mais, assim, mais livros esse ano. E, gente, eu tenho a meta, que eu coloquei, assim, a meta da minha vida, comprar um livro por mês, porque um livro equivale mais ou menos a um lanche, não é nem... Porque quando a gente compra, a gente nunca compra um lanche só, né, porque aqui em casa a gente já é três pessoas que comem. Mas lanche pra uma pessoa só, a gente consegue comprar um livro se a gente economiza um lanche. Então eu tenho como meta, todo mês, comprar um livro. Porém aqui tem bem mais do que seis livros, né, sete livros, porque é até julho, tá, gente? Tá em agosto. Mas é porque eu peguei algumas promoções, então teve mês de eu comprar mais de um livro, porque tava valendo bastante a pena, tá? Mas eu quero te indicar os livros, são todos livros que a gente lê bastante aqui em casa, a gente gosta. A gente lê pra Alice todos os dias antes de ela dormir, então no mínimo duas vezes por dia, mas às vezes a gente lê até no meio do dia mais algum livro. E são livros, gente, que hoje em dia a gente usa, né, mais como leitura em voz alta, então a gente lê pra ela. Mas que quando ela começar a alfabetização e ela começar a ler, aprender a ler, ela vai conseguir ler também, né? Alguns livros, eles têm... são livros em letra maiúscula, pouca escrita. Então são livros que ela também vai conseguir ler quando ela começar, né? Então tem tudo isso, são livros que vão ficar assim. Eu tenho muitas de vocês que comentam e falam assim, Grace, eu lia pro meu filho quando ele era pequeno, agora ela tem 25 anos, ela tem... Meu filho tem 30 anos e eu ainda tenho os livros guardados e são livros que... Ai, esses dias eu recebi um comentário muito fofo dizendo que esses dias o filho pediu os livros porque queria passar pro, né, pro neném que a esposa tava grávida. Então eu achei muito lindo. Então assim, livro é um negócio que a gente pode guardar, a gente pode presentear, a gente pode, né, levar pra nossa vida. Então é muito especial, eu quero muito, além de te mostrar os livros, te incentivar isso. Então assim, a importância da leitura na nossa vida e na vida dos nossos filhos também. E você pode pensar assim, Grace, eu não gosto de ler, não é que eu não goste, eu nunca li, então eu pego um livro, eu não consigo ler. Como é que eu vou incentivar o meu filho a ler? Eu vou também te dar dicas de incentivo, mas assim, ó, o meu pai e minha mãe não liam. Eu acho que eles não leem, né, não adianta, é uma geração que trabalhava muito, né, nunca, também não foram incentivados à leitura, então eles também não leem. Mas como que eu fui incentivada? Quando eu era pequena, a gente tinha uma televisão só na nossa casa, que ficava no quarto do meu pai e que só era ligada quando o meu pai chegava em casa. Isso foi por muitos anos. Depois de um tempo, a minha mãe começou a deixar a gente assistir mais, e daí a gente ligava a TV, né, e a gente até conseguia ver desenho uma vez ou outra. Mas geralmente, as lembranças que eu tenho era quando o meu pai estava em casa, então a gente até assistia aquilo que o meu pai e minha mãe assistiam. Mas o meu pai. Ou seja, a gente tinha muito mais tempo pra fazer muitas outras coisas, né. Então quando a gente não tava na escola, a gente tava ou brincando no quintal, ou então lendo. E o que que a gente lia? Já que os meus pais não liam, os meus pais não compravam o livro também, porque não tinham condições financeiras, tá, gente? Mas o meu pai, ele foi fazer mudança na casa de uma senhora, e ela deu pra ele uma caixa de gibi, que era um dos filhos dela, né, de quando eles eram pequenos. E o meu pai levou aquela caixa, deu pra gente, e foi dali que eu comecei, gente. Eu comecei a ler gibi da Turma da Mônica, e eu, assim, me apaixonei. E eu tenho muitas lembranças de quando eu era pequena, lendo gibi da Turma da Mônica. Até hoje, quando eu vejo um gibi, eu tenho vontade de ler, pra vocês terem noção, com 33 anos, né. Então foi assim. Mas, assim, o meu pai podia ter chego com aquela caixa em casa. Se a gente tivesse televisão acessível o tempo todo, eu não ia querer, provavelmente, ler. Eu acredito que não, né. Mas como a gente tinha um tempo mais ocioso, porque a gente não tinha tanto acesso à TV, eu tinha mais interesse em pegar os gibis para ler. Então eu tenho três dicas pra te dar em relação a isso, de como a gente consegue estimular os nossos filhos, pra eles terem mais interesse na leitura. Então o primeiro é realmente diminuir telas com TV, tablet, celular, esse tipo de coisa. Aqui a minha filha, ela tem acesso, né. Ela assiste, sim, os desenhos dela, os videozinhos, né. Ela adora ver vídeo de pessoas cozinhando. Mas o que que a gente, o que que eu faço? Eu de manhã não ligo. Então ela só assiste, depois que ela acorda da soneca da tarde, um pouquinho até o pai dela chegar. Então ali é o tempinho que ela sabe que ela tem e que ela pode assistir a TV. Eu não vejo a TV como uma vilã ou, né, essas coisas de tela, assim. Eu acho que da tela, o menos pior é a TV, porque fica mais longe da criança. Tablet, celular fica muito nos olhos. Então eu acho que é até um pouquinho pior, assim. A TV eu não acho uma vilã, né. Então a gente só tem que saber usar, como tudo na vida. Até pro adulto, gente. Não é só pra criança, né. Então eu sei que é muito difícil. Eu sei, assim, que eu sou privilegiada, gente. Porque eu não trabalho fora, né. Eu trabalho em casa. Então eu sei que eu tenho esse privilégio também que muitas mães não têm, que trabalham fora. Então é outra realidade, né. Então, assim, não quero que você assista esse vídeo como uma forma de você se sentir mal, né. Eu quero que esse vídeo te alcance de uma forma que você se sinta inspirada realmente e em dedicar nem que seja uma pequena parte, né, de incentivo à leitura das crianças, tá. Porque tem muita vantagem. Então a primeira dica é essa, é diminuir o que a gente conseguir, né, de telas na vida das crianças. A segunda forma é de você comprar, nem que seja em sebo, né, em brechó de livros usados, assim. Ou em sites que você encontra. Ou pegar, às vezes, se você tem acesso a uma biblioteca na sua cidade. Ou biblioteca da escola, né. A minha infância e adolescência eu li livros da biblioteca da escola, né. Nunca comprei um livro na minha vida. A primeira vez que eu comprei um livro foi porque eu trabalhei numa livraria e eu tinha 16 anos. Então, assim, até lá foi livros de biblioteca da escola. Então, incentive isso, né. Sei que muitas escolas incentivam na minha. Eu era muito incentivada. A gente precisava pegar um livro por semana. Então, assim, esse incentivo. Precisa ter livros pra poder ler, né. Não espere o seu filho pedir pra comprar um livro. Porque eles não vão, né. Hoje em dia eles são incentivados a coisas eletrônicas. Então, eles vão sempre pedir brinquedo. Eles vão sempre pedir celular. Eles vão sempre pedir tablet. Porque é isso que tá nas propagandas. É isso que tá nas propagandas. É isso que os amigos estão mostrando. Então, é isso que eles vão te pedir. Eles não vão pedir livro, né. Eles só vão pedir livros depois que eles já tiverem esse hábito, esse hobby instalado na vida deles. Então, essa é a segunda dica. E a terceira dica, gente, é a gente ler pra eles, né. Eu sei que essa também é uma parte difícil, né. Que nem todo mundo consegue porque a correria é grande do dia. Mas, assim, nem que seja antes de dormir, né. O sono noturno, a gente lê uma história. Ou, às vezes, no café da manhã, quando tá tomando café da manhã. Ou, às vezes, indo pro trabalho e levando a criança pra escolinha, né. Nesse tempo, às vezes, você vai de ônibus, ou de metrô, ou de carro. Você consegue também. Também tem, gente, as histórias contadas. Tem no YouTube, tem no Spotify. O bom do Spotify é que não aparece o vídeo, né. Então, a criança não assiste, ela só ouve. Tem um que é histórias do Ninho do Periquito. A gente gosta bastante quando a gente tá no carro, viajando, assim. Que a gente vai, às vezes, num lugar mais longe. A gente sempre bota, Alice ama. E eles fazem a voz diferente pra contar a história. Então, é muito legal. Porque trabalha na mente deles a criatividade, a imaginação, né. De eles imaginarem a história que eles não estão vendo com os olhos. Então, é tudo uma forma de a gente estimular, né. Então, é isso, né. Como eu contei pra vocês, os meus pais não liam. Mas, de certa forma, a gente foi estimulada. Minha irmã mais nova, a Camila, quando ela era criança, né. De criança ali pra pré-adolescente, depois adolescente. Eu já trabalhava numa livraria. Então, muito do estímulo da Camila foi através de mim. Porque eu comprava pra ela. Eu comprava o gibi da Turma da Mônica. Eu comprava o querido diário otário, né. Eu comprei alguns livros pra ela, que eram pra fase dela. E como eu amava livro, eu sempre quis dar presente de livros, né. Sempre quis dar livro de presente. Até hoje, eu sou assim. Então, a gente precisa realmente dar esse estímulo. Agora, eu queria comentar rapidinho com vocês as vantagens, né. O que eu vejo de vantagem de a criança que lê. Isso eu falo por mim, né. Falo comparado ao meu marido. Falo comparado à Alice, né. Falo comparado à minha irmã. Pessoas que realmente eu vejo que tem acesso à leitura. A adolescentes, né. A diferença de adolescentes que leem pra adolescentes que não leem. Primeiro, é a questão da fala, né. O vocabulário aumenta muito através dos livros. Então, uma criança que não é nem que ela leia. Mas que ela tem, ela ouve histórias, né. Os pais fazem a leitura em voz alta. O vocabulário dela é muito mais extenso, né. Por quê? Porque os livros, eles vão trazer palavras diferentes. Eles vão trazer um vocabulário diferente pras crianças, assim. Então, não vai ser aquela palavra que só os pais falam. Porque a leitura é muito rica nisso, né. O vocabulário é muito rico. Então, a fala e o vocabulário, eles são muito estimulados através da leitura, tá. O terceiro ponto é o laço, né. O laço que cria entre a criança e os pais, né. Então, assim, mesmo que você fique em casa o dia inteiro com seus filhos. Muitas vezes, vocês não têm um tempo junto. Porque a vida é corrida mesmo, né. Pais que trabalham fora mesmo, nem se fala. Então, esse tempo de você sentar, pegar um livro e fazer uma leitura em voz alta com a criança. Acaba que cria um laço ali. Vai ser memórias que vocês vão guardar, que vocês vão ter por muito tempo, né. Às vezes, vão chegar na adultos e vão lembrar desses momentos. O quarto ponto é a imaginação. Uma criança que ela tem acesso à leitura, que os pais leem ou que ela já começou a ler. Ela automaticamente começa a criar histórias. Porque ela tem essa imaginação dela, tá, mil. Então, ela já tá sempre criando história. Ela pega os bonecos, ela cria as histórias dela, né. Então, assim, a imaginação é muito estimulada através da leitura. Outra coisa é a escrita. Daí, eu até já digo, né, pra gente mesmo que já está escrevendo, né. Então, assim, se você vê pessoas que não leem nada, que não gostam de ler, que não, assim... Zero livros e você vê uma pessoa que lê, né, com uma certa frequência, a escrita das duas é muito diferente. Tanto de vocabulário, então, de palavras, tanto de ortografia, então, erros ortográficos, escrita correta da palavra, como de vírgula, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, né. Tem pessoas, assim, que você vai ler uma frase no WhatsApp e você não consegue. Você vai ler uma legenda, numa foto, em alguma coisa, você não consegue. Porque, além dos erros, né, ortográficos, ainda tem a parte, né, de acentuação mesmo, que é não dar. Então, assim, a leitura, ela ajuda muito nisso. Porque você consegue criar esse hábito, né, e automaticamente, quando você vê uma palavra, a sua mente, né, já vai te lembrar daquele livro que você leu, que tinha essa palavra, como que é. E não é algo, assim, né, que a gente percebe, mas é no automático. Então, quando eu vejo uma palavra errada, aquilo já me salta os olhos, sabe? Porque eu sei que aquela palavra está errada e não porque eu sou fera em português, porque não sou. Mas porque, como eu leio, eu tenho as palavras, né, memorizadas na minha cabeça. Então, é muito mais fácil. Tem palavras que eu sei como se escreve. Mas se você me perguntar qual é a classe gramatical, essas coisas eu não sei. Porque de português eu não sou muito boa, entendeu? Mas a escrita me ajuda, entendeu? Então, assim, essa coisa de, por exemplo, né, paroxítona, sabe, assim? Então, isso, mas eu sei como se escreve, eu sei onde é que é o acento. Essas coisas, por quê? Por conta da leitura. Então, isso ajuda bastante. Últimos dois pontos para eu poder te mostrar os livros, que é até a parte mais legal, né, gente? Mas uma outra coisa é a parte da concentração. Eu percebo que crianças que têm essa questão da leitura em voz alta dos pais, né, e que têm acesso a histórias, elas conseguem se concentrar melhor. Se você for ver, crianças que têm acesso mais à tela do que a livros, à leitura, elas têm a concentração muito pior. Isso, gente, é uma questão, assim, que já foi feito estudo médico, sabe? Mas eu vejo no dia a dia, assim, nos meus olhos, as crianças, elas não têm mais paciência. Adultos também não têm paciência. Esse Jesus Chante estava falando comigo sobre isso. Que, por exemplo, ele está numa fase que ele não consegue assistir vídeo no YouTube, num um, ele aumenta a velocidade, porque ele não tem mais paciência. Olha que ponto a gente chegou, sabe? Então, assim, a gente, antes, a gente assistia TV, né, para a gente assistir um filme, tinha quantas propagandas no meio do filme, gente? Hoje em dia, se tem uma propaganda no YouTube, no início, a gente ia estar louco para pular, porque a gente não quer. A gente nunca perdeu tempo assistir uma propaganda, entendeu? Não estou falando para você assistir, tá? Mas estou falando, assim, como a gente está, né? A gente não tem mais concentração, a gente não tem mais paciência. E o livro traz muito isso, ele traz um momento que você tem que parar, você tem que ler, você tem que se concentrar. Então, a gente estimular isso nas crianças faz muita diferença. E outra coisa é a interpretação, né? Quantas brigas, às vezes, a gente arruma só por falta de interpretação, né, da nossa parte. E não só a interpretação daquilo que as pessoas falam e tal, mas interpretação de texto mesmo, né? Às vezes, a gente vai, por exemplo, adolescentes, jovens, que vão fazer um vestibular, ou vão fazer o Enem, vão fazer alguma prova, e a resposta está tendo o enunciado, mas eles não conseguem interpretar o enunciado de uma questão, né? E hoje em dia, gente, com essa época de YouTube, eu tenho um sobrinho adolescente, então, digo isso para vocês, um adolescente, um pré-adolescente já, tá? Mas, assim, digo para vocês, já trabalhei com adolescentes na igreja, com alguns adolescentes, então, eu sei muito bem o que é isso. Eles estão numa fase que eles têm muita opinião. Se você perguntar, eles têm opinião sobre tudo, eles têm opinião sobre todos, mas não são opiniões que eles formaram deles, e sim, muitas vezes, de pessoas que eles assistem na internet. Então, assim, eles aprendem de tudo na internet. E o que acontece? Eles assistem vídeos de jovens da idade deles, ou um pouco mais velhos, né? Fazendo conteúdo para a idade deles, e eles vão pegando aquelas informações e vão tendo opiniões formadas sobre isso, né? E não sobre uma conversa que tem com o pai e com a mãe, sobre uma conversa que tem com o tio, com uma tia, né? Com alguém da família. O que acontece? A nossa família é o nosso ciclo social, é o nosso ciclo financeiro. São pessoas que têm mais ou menos, né? Principalmente, pai e mãe, está dentro da nossa realidade. Porque, às vezes, os adolescentes, eles estão assistindo vídeo de alguém que está numa mansão, né? Em algum lugar, gravando aquele vídeo com o melhor iPhone que existe, ou está numa viagem, está morando fora com dinheiro, né? Então, assim, é outra realidade do que aquele adolescente que está ali. Mas como aquele adolescente está ouvindo, ele vai sendo influenciado, né? E vai pegando uma interpretação da vida baseada naquilo, né? Que é muito fora da sua realidade. Então, a leitura, ela ajuda muito nisso. A leitura, ela faz a gente viajar para outros lugares. Ela faz a gente ter uma visão diferente, muitas vezes, das coisas. E ele vai... A leitura faz a gente entender o que é ficção, o que é fantasia, o que é vida real, entendeu? A leitura, ela dá essa dimensão para a gente. Tipo assim, não, isso é uma fantasia, né? Ah, não, isso está... Ah, mas isso é uma ficção. Porque você sabe que você está lendo um livro e que é uma história inventada, né? Então, é diferente de você assistir alguém que é uma pessoa real, de carne e osso, contando isso, né? Ou vivendo isso e os seus filhos, os sobrinhos e tudo mais. E os adolescentes, assim, eu digo mais adolescentes porque é uma fase, gente, da vida que eles são muito influenciados, né? Então, a diferença que faz, se você sentar para conversar com o adolescente que lê e com o adolescente que passa o dia assistindo YouTube, né? TikTok e tudo mais, a diferença é muito grande, sabe? Então, assim, como é importante e quanta vantagem tem na leitura hoje para os nossos filhos. Agora eu quero te indicar os livros e eu quero começar te indicando um livro para você, tá? Que é para os papais. Que é um livro, eu não tenho ele físico, eu li ele no Kindle, mas eu vou colocar ele aqui, ó. Tá? Para quem tem Kindle ilimitado, ele tá no Kindle ilimitado. Eu vou botar ele aqui do lado, que se chama A Família Leitora. Eu amei esse livro. Esse livro, ele conta... Ele fala, né? Foi escrito pela Sarah. e ela é uma mãe e ela conta a história dela com os livros e a diferença que ela percebeu isso na vida dos filhos. E assim, é um livro muito real. Então, é um livro que você vai ler e você vai se enxergar naquelas situações, sabe? Assim, de a casa dela estar um caos, né? E de ela fazer a leitura e as crianças não estarem prestando atenção, mas ela achar que as crianças não estavam prestando atenção. Porque os nossos filhos, eles podem brincar enquanto a gente lê um livro, tá, gente? Não fique achando que vai estar sentadinho, bonitinho, blá blá blá. Isso é muito a personalidade da criança. Tem criança que vai estar brincando enquanto você está lendo. Mas eles estão ouvindo, né? Então, assim, é um livro muito bom, tá? Para você que é mãe, pai, que quer, né... Assim, se sentir aconchegado e ser estimulado a ler para os seus filhos, leia esse livro, A Família Leitora. Posso deixar o link aqui embaixo e eu vou deixar o link de todos os que eu comprei para a Alice esse ano, tá? Para a Alice e para a Clarinha, né, gente? Bom, tem livro de tudo quanto é tipo aqui, tá? Porque eu faço um curso, é com a Bruna Botelho. E muita gente já conhece ela. E ela estimula, né, os pais a lerem de tudo para os filhos. Tanto ficção, quanto fantasia, quanto poema, poesia, histórias rimadas, histórias clássicos, né? Então, assim, eu, né, estou tentando adquirir de tudo um pouquinho para que as meninas tenham acesso a várias coisas, assim, da literatura, tá? Então, começar com uma história, com um livro do Vinícius de Moraes, O Pato. A gente que é criança lembra muito disso porque virou uma musiquinha, né? É, lá vem o pato, papá aqui, papá, olá, papá. Então, é uma história, uma poesia escrito, um poema, né, escrito pelo Vinícius de Moraes. Comprei, ele é da Amazon, tem capa dura, e é muito legal. Eu tenho também um outro que, daí, eu não comprei esse ano, por isso que não está aqui, tá? A gente comprou o ano passado e ele é da Borboletinha. Quem lembra? Também é uma, né, Borboletinha, foi na cozinha. A gente também tem um livrinho. Essa aqui é uma coleção, eu vou juntar todos para te mostrar, peraí. Esse daqui, gente, ele é, a gente tem três, eu comprei mais um esse mês, está para chegar, e é uma coleção muito legal, chamada Boas Novas para os Coraçõezinhos. São livros cristãos para as crianças e cada um fala sobre um sentimento para as crianças. Por exemplo, O Esconderijo de Zoe, que é Quando Você Se Sentir Ansioso. A Laura Sai do Casco, que é Quando Você Estiver Sozinho. Aninha Conta Mentiras, que é Quando É Difícil Falar a Verdade. Então, cada livro fala sobre isso, sobre um sentimento que a criança tem. São livros bem legais, né? E assim, o mais legal que eu gosto desse livro é que assim, a história da Laura, que é esse daqui, depois você vai ver a história da Aninha e a Laura aparece. Por quê? Porque os livros se passam todos no mesmo, na mesma floresta, com todos os animais. Então, ó, tá aqui a Laura, A Laura, aqui a Ratinha Zoe, que é do outro livro, e a Aninha. Então, eles são todos na mesma escola. Esse daqui, que é o Ouriço, também tem um livro sobre ele. Então, cada animalzinho tem um livro. Então, é muito legal porque a criança, ela acompanha o personagem que ela já leu no outro livro, nos outros livrinhos, sabe? É muito fofo. O que que eu acho, só, como pai lendo, tá? Como pai e mãe lendo. O Shanti também tem a mesma coisa. Eu acho o livro longo. Eu acho que o autor, ele escreve coisas que não precisa escrever porque já tá descrito na imagem, sabe? Então, assim, ele é um livro meio cansativo do pai ler. Eu e o Shanti, a gente vai ler uma resumida, assim, sabe? Nos livros. Porque, ah, ele fala, e eles sentaram numa pedra. Tipo, já tá na imagem que eles sentaram numa pedra. Não precisa escrever isso. Porque o livro pode ser longo, mas ele fica meio cansativo pro pai e pra mãe ler. Então, mas a história, gente, em si, é muito fofa. Ensina mesmo as nossas crianças. Não é que ensina, é que é uma oportunidade, lendo uma história dessa, que nós pais temos de falar sobre esse assunto, né? E daí nós ensinarmos os nossos filhos, né? Que o livro tá ensinando alguma coisa, né? Uma coisa que eu acho estranha é que ele não fala Bíblia, ele fala o Grande Livro, mas a gente, quando a gente lê aqui em casa, a gente traduz pra Bíblia, entendeu? Mas ela fala assim, ah, e essa frase estava escrito no Grande Livro. E é uma frase da Bíblia. Então, assim, eles usam a palavra Grande Livro para falar da Bíblia. Não entendi porquê, mas a gente aqui em casa, quando a gente lê as histórias, a gente lê Bíblia. Então, a gente tem três dessa coleção e eu quero comprar todos, porque são muito fofos. Esse daqui, gente, eu comprei num sebo, ele é até do Itaú, ele é uma história rimada, chama Dorme Menino Dorme, é muito fofo e é uma história rimada, então é bem legalzinho, muito legal. Se você tem um filho chamado José ou um sobrinho, alguém, José, é muito legal para dar para a criança José, porque o nome do menino é José. Esse daqui, a gente tem dois do mesmo autor também, que é O Nabo Gigante e O Castelo, é de Alexei Tolstói. Esses daqui, eles chamam de histórias cumulativas, porque vão sendo acumuladas. E é muito legal, porque a criança, ela vai, ela já vai saber, é, na próxima página, já sabe, sabe, as histórias vão acumulando, então é muito legal e as histórias também são bem divertidas, então a gente tem dois, tem O Castelo e tem O Nabo Gigante. São duas histórias que a gente tem, a Alice ama esse também, a gente também. Esse aqui, que é um clássico que a gente não tinha, eu comprei não faz muito tempo, é, O Ratinho, o Morango Vermelho Maduro e o Grande, o Urso, esfomeado, é muito fofo. Ah, esse aqui, o que eu mais amo é a ilustração, eu acho linda a ilustração desse livro aqui. Esse daqui também é de, tem histórias e tem poemas, é o Grande Livro das Virtudes de William Bennett e é bem legal, tem alguns poemas nele e tem algumas histórias mesmo e é bem fofo, a gente já leu todas. É, para as mães que são protestantes, vale a pena, né, deixar claro que tem algumas histórias que são católicas, eu acho que tem umas duas ou três, tá? Não é algo que eu, Grace, me incomoda, mas daí vai de você, tá? Ele é um livro que tem umas duas histórias que fala de santo, tá? Então, são histórias católicas. Mas eu não vi mal nenhum nisso, tá? Li para Alice, não vi problema nisso. Esse daqui também é um que eu amo, que é Provérbios em Fábulas. São fábulas mesmo, estão histórias curtinhas que têm um ensinamento, uma moral, né, da história e são baseadas em algum provérbio da Bíblia. Então, é bem legal, esse aqui, ó, é o Senhor Coelho. Cada página é uma história, tá? Ó, o sapo e a bola. Então, cada história, história curtinha, é baseada em algum provérbio da Bíblia e traz esse ensinamento para a criança. A gente também gosta bastante. Esse daqui é, sem dúvida, um dos meus favoritos. É uma história rimada. Então, é uma história que tem rima, né? Que é a coleção do urso. A gente tem dois, que é o urso rabugento e o urso esfomeado. O urso rabugento é a minha favorita. Eu sou apaixonada nesse livro. Inclusive, essa história tem lá no Spotify, histórias do Ninho do Periquito. Eles contando essa história aqui é demais, tá? É muito legal. Então, vale a pena. É todo rimado, gente. Ó, na floresta encantada, num dia de chuva e vento, quatro amigos encontram um urso muito rabugento. Ai, gente, eu amo esses, tá? Eu amo esses. Agora, por último, dois livros que a gente até tem um terceiro, mas eu não comprei esse ano, então eu não vou te mostrar nesse vídeo. Mas, que é esses livros aqui da Suzane. Eu nunca sei o sobrenome dessa mulher, mas a gente fala Strasser. Não sei se é assim que se fala, mas tem muitos livros dela e é bem legal, porque os animais também, geralmente, são mais ou menos os mesmos, assim, nos livros. Pelo menos, a criança é a mesma. E eu li uma vez que essa autora, ela colocou uma criança nos livros pra servir como algo neutro. Então, se você tem filhos e filhas, você pode falar a criança. Se você tem filha, você pode falar a menina. Se você tem filho, pode falar o menino. Então, se a gente for ver, acaba sendo, ó, uma criancinha com cabelo, que pode ser tanto menino, menina, a roupa pode ser tanto menino, menina, entendeu? Nunca tá com uma roupa, tipo, rosinha, ou com uma roupa mais, assim, de menino, sabe? Porque a autora quis, realmente, que fosse algo pra família ali, trazer pra realidade da casa delas. Então, a família que tem menina, falar menina, a família que tem menino, falar menino, ou falar a criança, como tá descrito no livro. No livro, chama a criança, as histórias, tá? Então, a gente tem dois, que é esse aqui. Posso ficar no meio? Ai, gente, é muito legal. Essa, 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 esses livrinhos dessa autora, as crianças se acabam de rir com esse livro. Se acabam de rir. Porque a ilustração é muito fofa e são livros divertidos, são histórias bem divertidas. Então, a gente tem aquele lá, que eu posso ficar no meio, e a gente tem a Raposa Vai de Carro, que também é muito legal. E outra coisa que a autora faz nesses livros, ela traz alguns sons, assim, que os pais têm que fazer, né? Então, o outro livro que a gente tem dela também é assim, e tem vários livros dela, tá? E como eu te falei, é uma questão de oportunidade, por exemplo. São livros de capa dura, são livros bons, assim, a ilustração bem bonita. E eu comprei por cerca de vinte e poucos reais cada um. Hoje, eu fui olhar na Amazon, ele tava quarenta e cinco e noventa. Então, assim, muito caro quarenta e cinco e noventa, mas eu comprei por vinte e poucos. Então, é essa questão, assim, de a gente ficar de olho nas promoções, pra pegar, né, as oportunidades. E é isso, gente, eu vou deixar o link de todos eles aqui, pra vocês, no box de informações, tá? E eu espero que esse vídeo tenha te inspirado, de alguma forma, a você adquirir livros pros seus filhos, né, procurar num sebo, comprar na internet, não sei, de alguma forma você estimular, pra que as nossas crianças, é, consigam ter mais criatividade, mais imaginação, ter um vocabulário mais rico, melhore a fala, né, e tudo mais. Como eu falei, não quero que esse vídeo te encontre de uma forma que você se compare, né, muitas vezes se sinta pior, nem nada mais que sim, que te inspire e te estimule, né, a fazer mais a leitura com seus filhos, a comprar mais livros, a adquirir mais livros, pegar emprestado, não sei, mas que de alguma forma você seja estimulada e inspirada a isso, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um beijo enorme, que Deus te abençoe, tchau! Tchau!